é a questão da imputabilidade do silvícola. Giovanni, o que é silvícola? Silvícola é um termo técnico penal para indígena. Só que como o nome indígena hoje tem muito mais um contexto cultural do que um contexto antropológico, vamos dizer assim, não que a cultura não faça parte da antropologia, mas antropologia em sentido estrito, a doutrina prefere usar o termo silvícola ao invés de utilizar o termo indígena. Hoje nós sabemos que quando você diz que alguém é índio, você está se referindo muito mais a um vínculo cultural, você está se referindo muito mais a um vínculo familiar, a uma preservação de tradições. A pessoa pode ser índio e morar, por exemplo, no centro de São Paulo. É perfeitamente possível. Isso não desnatura a sua formação de índio, os seus valores culturais, a sua origem etênica. E tentar desnaturar isso soa para mim, inclusive, como um preconceito. Quando eu vejo algumas pessoas dizendo, ah, fulano é índio, como é que ele é índio se ele mora na cidade? Isso não tem nada a ver. A pessoa que faz isso não tem a menor noção de antropologia e de tradição cultural. A questão de ser índio é uma questão que está ligada a valores culturais, a valores etênicos e a tradições familiares, tradições religiosas e tradições culturais. É por isso que nós, em direito penal, não usamos o termo indígena. Nós usamos um termo muito mais específico, que é o silvícola. Silvícola que lembra selva, que lembra meio afastado das grandes cidades. Você vai considerar como silvícola aquele índio, aquele nativo do continente americano, que consegue residir até hoje de forma isolada do restante da coletividade. Para fins de direito penal, você vai considerar o silvícola, não qualquer índio, você vai considerar o silvícola aquele que vive na sua comunidade, com pouco... Hoje é muito difícil você falar sem nenhum contato com o resto da sociedade brasileira. Inclusive, um detalhe, eu sou de uma geração, quando eu era estudante de direito, que quando os meus professores iam falar da imputabilidade do silvícola, eles diziam assim, O silvícola é aquele índio que vive afastado do homem branco. Como se existisse diferença entre a etnia do ameríndio e a etnia do branco caucasiano, hoje a gente sabe que são colocações preconceituosas, e que, por óbvio, você não vai prosperar. Você deve entender o silvícola como aquele que vive no meio natural, na sua comunidade, com base nos seus valores, que são valores pré-colombianos. Para quem não sabe o que é que significa valores pré-colombianos, é um tipo de organização social que já existia na América antes da chegada do colonizador europeu. Esse nome pré-colombiano é para se referir a todas as comunidades nativas do continente americano que aqui já estavam antes que a colonização europeia fosse implantada em todo o território da América, com nuances e características diferentes, mas em todo o território americano. Então, quando você tem uma pessoa que vive de forma isolada do restante da coletividade brasileira, normalmente em locais de dificílimo acesso, normalmente em meio de selvas ou matas, e essas pessoas vivem ligadas às suas tradições históricas sem terem uma influência considerável, quer dizer que não tem influência nenhuma hoje, é quase impossível, sem ter uma influência considerável dos valores culturais, sociais, políticos e religiosos do restante da população brasileira, essa pessoa é identificada como silvícola. É muito raro de você ter um silvícola no Brasil, mas ainda acontece. Esse silvícola pode ou não ser imputável, veja o que eu disse, esse silvícola pode ou não ser imputável, a depender, e aí é que está a grande pegadinha, a depender do nível de proximidade, de compreensão e de interação que ele tem com o restante da sociedade brasileira. Por exemplo, imaginemos que, situação meramente hipotética, imaginemos que a FUNAI, com sua equipe de antropólogos e pesquisadores, descobriram hoje uma comunidade de indígenas que vivem isolados, próximo à Serra da Cabeça do Cachorro, e essa comunidade pouquíssimas vezes teve contato com o restante da sociedade brasileira, e aí essa comunidade, quando recebe a visitação desses antropólogos da FUNAI, ela está em pleno ritual de sacrifício de crianças que nasceram com algum tipo de deficiência física. Você sacrificar um bebê recém-nascido porque ele tem uma deficiência física, para a regra da coletividade brasileira, é algo absurdo e dantesco, é algo nefasto. Mas é preciso se avaliar se, naquele contexto social específico daqueles silvícolas, isso é considerado como algo corriqueiro e cultural. Se for, deve-se aferir o grau de conhecimento do restante da cultura brasileira que aquela comunidade tem. Se você chegar à conclusão que o grau de conhecimento é mínimo ou zero, nenhum, aquela conduta não pode ser considerada como imputável. num contexto extremado como este, esse silvículo há de ser tido como iniputável. Você não pode exigir de alguém que não está inserido no contexto do convívio com o restante da coletividade brasileira, que se paute pelo mesmo conjunto de valores jurídico, éticos e morais que nós temos. Talvez os nossos valores jurídico, éticos e morais sejam considerados para eles terríveis e dantescos. Então, cuidado, o índio, em regra, é imputável. Ele pode ser responsabilizado pelos seus atos porque, como eu disse, o conceito de índio hoje tem uma natureza muito mais cultural. Agora, especificamente, um índio que possa ser reconhecido como silvícola, aquele índio que vive isolado, afastado do restante da coletividade brasileira, que preserva valores, muitas vezes, pré-colombianos, valores culturais pré-colombianos, e não existe cultura melhor do que a outra, é bom que se frise isso, ele pode ser tido como iniputável, ele pode não ser submetido à tutela penal por certos atos, a depender do nível de compreensão que ele tenha em relação ao restante da prática jurídica da sociedade brasileira. Beleza? Fica essa dica para vocês aí sobre os silvícolas. Fica essa dica para vocês.